A prioridade, paciente é tudo que você precisa A prioridade, paciente é tudo que você precisa A prioridade, paciente é a virtude, cê sabe A prioridade, paciente é tudo que você precisa A luz da peruna, cê não sai, não sai, não sai Várias luzinhas gostosas, várias morenas presentes Aí tem várias pratinhas também que ela é muito inteligente Se liga! Circulações, reivindicam as olhares abertos Evoções, imaginamos coisas em mim Nas orações, eu peço perdão pelo pecado E na prisão, enquanto o tempo voa lá fora Em seguidão, quem é não mais esquece de pensar No tempo só, mas mesmo que dizendo é verdade E fazer a sua própria vitória Ao receber palavras arredadas de dor E sofrer Quem tem que ir hoje comigo agora, sim Eu quero ver todo mundo cantar comigo, sabe por quê? Porque eu vou fazer barulho Eu quero fazer assim, ó Só que ele é vindo à noite também, ó, levanta a boca